Se lembra aquelas longas noites, tão frias e vazias Te dei o meu calor, nas horas de tristeza e de tédio Eu te dei como remédio, todo o meu amor Fui eu, aquele pobre apaixonado, louco e desesperado Por você mulher De tanto dar amor sem receber, decidi te esquecer Viva a vida que quiser Descobri Que nesta vida a gente aprende A dar mais valor na gente E as pancadas do amor nos ensinam a viver Aprendi que tudo passa e tudo tem o fim O que eu preciso é pensar mais em mim Agora é tarde pra se arrepender Bem feito Agora quem vai te fazer feliz no amor Bem feito Eu já sofri demais a mesma dor Descobri Aprendi Que nesta vida a gente aprende A dar mais valor na gente A dar mais valor na gente As pancadas do amor nos ensinam a viver Aprendi Aprendi Eu já sofri demais a mesma dor Eu já sofri demais a mesma dor Bem feito Confesso Confesso Nunca desejei Um mal assim Bem feito O punhal da solidão Que está te ferindo agora Já doeu demais em mim Em mim Em mim Em mim Liberti Tec Programs Floro Garibu Vai 야